Aqui está pessoal, mais um vídeo pra vocês. Bom dia, que Deus abençoe vocês, brindosamente. E que a paz e a alegria entre os vossos corações. Aqui está pessoal, mais um vídeo que eu estou fazendo pra vocês. Essa palmeira. Essa palmeira aqui é uma palmeira muito linda. Onde o pessoal de muitas regiões conhece ela como coqueirinho. Tá? O coqueirinho, pessoal. É a mesma palmeira chamada areca bambu, tá? Aqui está, areca bambu. É uma palmeira muito linda, tá ok? Muito bacana, tá ok? E que você possa plantar ela diretamente no vaso essa semente. Pode colocar cinco sementes e quando elas brotarem vai ser tudo bonitinho, tudo legal, tá? Então aqui está, um coqueirinho. Fica muito legal, muito bacana essa semente dentro do vaso, tá? Pode plantar ela diretamente no vaso, diretamente no vaso cinco sementes, até seis, sete sementes, se vocês quiserem. Fica aquela, porque ele vai ser bem cheio, bem bonito, bem bacana. Vou fazer um vídeo pra vocês plantando, vou fazer um vídeo pra vocês também, depois dela brotada, tá ok? Então aí está mais um vídeo pra vocês da semente da areca bambu, tá? Areca bambu é uma planta muito bacana, muito linda. E aí está um vídeo pra vocês, primeiro vídeo de hoje, que é dia 4 de fevereiro de 2017, tá? Que Deus abençoe vocês e continua nos acompanhando, pessoal, pra que a gente possa fazer um bom trabalho. Continua dando like pra nós, inscreve no nosso canal, pra que a gente possa fazer um bom trabalho pra vocês, tá ok? Vai estar, né? Que Deus abençoe todos vocês. E quando fazer alguma coisa, faça com amor, com carinho, Que eu tenho certeza que tudo vai sair bacana, tá bom? Nem tudo é pro dinheiro, pessoal. Tudo é pelo amor. Pelo amor que a gente consegue algo brilhante. Nós se dedicamos com amor, com carinho e não focando somente no dinheiro, pessoal. Mas se focando na sua atividade da sua vida e na porta que Deus abriu também na sua vida, tá bom? Não importa o que você faça, mas faça com amor, com carinho, Que eu tenho certeza que você vai ser o melhor, tá bom? Então tá aí mais um vídeo. Que Deus abençoe vocês, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Continue dando like pra nós e inscrevendo no nosso canal. Até mais, fica com Deus e um forte abraço.